Bom dia, meus amores. Oi, 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 oi. Bom dia, meus amores. Ontem eu fui dormir cedo. Menina, com uma dor no pescoço. Eu tive... Eu tô com a toxicóloga. Sabe aquela dor fina que uma dor terrível? Fui dormir cedo pra ver se melhorava, né? Descansando. Acabei que dormi super tarde. Não consegui pegar no sono. Hoje acordei mais tarde também. E é isso. Do coração, olha que fofo. Adoramos te acompanhar no BBB. É que nice. E eu uso muito vocês, gente. Esse corretivo aqui é o único que eu uso. Corretivo da vida. Eu uso esses dois juntos. Olha que lindo esse rímel que eles mandaram. Esse design. As bases também são incríveis. E aí chegou esse blush. Um bastão. Que eu não usei ainda. Tô louca pra experimentar. Acho que fica bem natural, sabe? Olha que linda. Amei. Obrigada. Amo vocês. Natural. Amei. Esses produtos da fórmula animal. Eles são a farmácia de manipulação veterinária. E tudo é na base do óleo essencial. Tudo pra pet. Cuida do pet e do meio ambiente. Gente, eu tô chocada com essa novidade da Sephora. Isso aqui não parece marca-texto? É delineador. Olha isso. Já quero testar. Ai, peraí. Não consigo. Ai, vai cair. Olha o azul. Ê, malinha do BBB. Aqui tá todas as roupas que eu vou mandar pra minha mãe. Lá pra Salvador. Que ela faz o bazazinho dela. Vou arrumar pra mandar. Ó, mamis. Kit do sorteio da Live Fit pronto. Cartinha pronta. Gente, essa quinta-feira vai ter live e vai ter sorteio de novo, viu? Já, já eu vou postar aqui. Ele aprendeu a fazer os legumes assados que eu faço. E hoje ele que tá fazendo. Corvo e flor, chuchu, mandioquinha, batata, chuchu, palmito, cenoura. Tempera com páprica. Tá, que vocês sempre perguntam o tempo que eu coloco no forno. O que é que eu faço? Eu coloco na temperatura máxima, tá? Aí coloco 20 minutos e coloco pra aquecer em cima e embaixo. E aí vou olhando. Olha como ficou os legumes. Almoçando agora. Peixinho e legumes. Chuchu, batata, berinjela, abobrinha, couve-flor. Tudo. Daquele jeito no forno que vocês já sabem. Então ficou assim, né, Thay? Isso, combinar. Então vou fazer assim. Eu vou montar e estruturar o projeto certinho. Eu passo pra vocês. Vocês dão a aprovação, tá, Márcia? Fechou. E aí depois a gente passa o treino. Tô filmando a gente. Tô animado. Manda beijo, Thay. Gente, a gente tem um encontro marcado. Eu e a Lea e a Thay toda semana. Reunião. Reunião. Tamo aqui montando os projetos. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Mas eu quero que vocês tenham limite, tá? Não sei se vai ter como não. Limite. Porque se deixar a Oma, eles comem tudo. Vou mostrar pra vocês o que é isso. Porque esses daqui, eles acabam com tudo que tem em casa. É a novidade. Amorino. É aquela barra sem açúcar. E me ajuda. Tô nervosa. Eu não meio que abre. Gente, se ninguém vai me ajudar, tá? Vocês dois daqui, eu tô me matando no store. Caramba, tô 10 minutos pra ver o negócio, rapaz. Tem uma adesiva aqui. Já tô no 30º store. Isso é fit. Gente, mas vocês vão comer com moderação. Porque quem come tudo, caga tudo. Como no time da minha mãe. Você tomou cometuro de vergonha. Obrigada. Cadê a... Eu errei. 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 Eu errei.